Fala galera, beleza? Marques falando com vocês. E aí, como é que vocês estão pessoal? No vídeo de hoje, se você me acompanha no Instagram, você viu lá umas postagens que fiz da plataforma móvel que eu estava criando e algumas pessoas me mandaram um direct falando que queria, perguntando se teria aula também dessa plataforma. Eu resolvi gravar um vídeo aqui falando sobre essa plataforma para vocês saberem como eu fiz e como eu implementei ela aqui no jogo, beleza? Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like aqui também nesse vídeo e me segue lá no Instagram, beleza? Vou dar um tempinho para isso. Bom, acho que já deu tempo de você fazer isso que eu pedi para você, então vamos lá. Primeiramente, ah, você deve ter notado aqui, obviamente, que eu atualizei o nosso personagem, né? O Romulo me enviou as artes, né? Do personagem. Deixa eu só selecionar ele aqui. E eu, como vocês podem ver, fiz a atualização dele aqui, né? Então os movimentos... opa! Os movimentos dos personagens estão todos atualizados com a roupa nova, né? Do... Laika... Diana Jones. Em Diana Jones. Tem algumas partes da animação aqui que ainda dá falta fazer, mas a maioria aqui já está atualizada, beleza? E ok. É... Vamos lá. Plataforma que se faz e desfaz. Essa daqui, ó. Undoing Platform. Certo? Vamos lá, Marcos. Como você fez essa plataforma, né? Obviamente, eu vou falar aqui algo que eu falo... Gosto sempre de falar nos meus vídeos, né? Existe N maneiras de você criar algo. É de você estar fazendo o seu jogo de ideias. Ideias são tudo. Eu, à medida que eu fui implementando, eu achei esse daqui o mais adequado para o meu caso, tá? Para esse jogo aqui. Eu poderia simplesmente... Eu poderia fazer algo mais simples. Eu poderia fazer de outra maneira. Talvez outra pessoa teve uma ideia melhor que a minha. Isso pra mim não interessa. O que eu quero falar pra você é o seguinte. Eu pensei em fazer assim. Eu fiz e funcionou e ficou legal, né? Ficou joinha pra mim. Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha. Tem aqui, né? Eu criei um GameObject. Normal, padrãozinho. Arrastei pra cá. O Sprite... Essa parte aqui de animação, vocês já sabem. Vocês que acompanharam aqui os vídeos, né? Então, o padrão aqui é o mesmo, né? Vamos pegar só o Sprite dele aqui pra eu mostrar pra vocês. Onde ele está. Opa. Vamos lá. Em elementos. Eu fiz aquela separaçãozinha básica. Olha aqui. São essas aqui, ó. São essas aqui. É a plataforma... É a plataforma... Esse Sprite aqui. Que o Romulo fez, né? E eu peguei aqui. É a plataforma parada, normal. No seu estado... Idol, né? O estado... Parado. Quando o personagem encosta nela, ela começa a se quebrar. Tá vendo? E aí vem essas animações aqui. Até ela se desfazer totalmente. Nesse ponto aqui. Entendeu? Deixa eu ficar mais... Tem que mudar minha postura, cara. Senão, eu não me livre. Eu vou chegar 80 anos e vou estar andando igual a Corcuda de Notre Dame, esse maluco. Difícil demais, cara. Quando a gente cresce... Desde pequeno, mexendo no computador. Eu tenho uma ideia de ficar com as colas da curva. Vamos lá. Então... Eu espero que a minha cabeça não esteja atrapalhando, né? Qualquer coisa eu me tiro daí. E que ela vai se desfazendo, né? E... Até... Sumir completamente. Já essas outras aqui... É da plataforma surgindo, tá? Por quê? Eu poderia fazer apenas um fade, né? Ela aparece com transparência e tal. Desaparece. Só que eu acho que fica mais legal com a animação. Então... O Romulo já fez as animações pra mim. Mandou essa parte aqui, ó. Na verdade, eu fiz só pra quebrar um galho, tá? Porque o Romulo tava sem tempo. E eu falei... Não, Romulo. Então eu vou fazer aqui rapidinho. Só pra eu conseguir... Criar os sprites, né? Mas ele vai alterar isso daqui. Vai fazer de um jeito, obviamente... Melhor, eu acredito. Então... Essa daqui é da plataforma surgindo. E depois vem pra essa daqui, ó. Tá? Então... Quando ela começa... Quando ela vai aparecer. Ela vem, pá, pá. E fica nessa idle. Entendeu? Beleza. Então eu dividi em três partes as animações. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Em Animation. Olha aqui. Eu... Na verdade, eu separei em duas, tá? A Doing Ground. Que ela se formando, olha só. Começa com o sprite nulo, em branco. E ela vem. Uma, duas, três, quatro. Cinco. E pronto. Se fez, ó. Se formou. Certo? E a Undoing Ground, né? Que olha só. Ela vai se dessosendo e quebra e some. Depois some. Entendeu? Dividir nessa parte. Em Animator aqui, você vai ver o quê? Que tem padrãozinho também aqui, né? Uma animação ligando a outra. Com Make Transition. Pra... Uma pra outra e uma pra outra. Por quê? Porque uma vai... Entendeu? Undoing. Vai se formar a plataforma. Vai desfazer. Vai se formar. Vai desfazer. Entendeu? Então elas vão ficar se... Trocando de uma pra outra. Então... É... Ela vai e volta. Configuração padrão. Aqui que eu já falei pra vocês como faz. Como eu aconselho a deixar. Inclusive essa daqui. Ó. Acho melhor deixar. Exist Time. Beleza. E aqui eu criei duas boleanas. Tá vendo? Duas boleanas aqui. Padrão. E... Doing e undoing. E... Beleza. Aí eu coloquei aqui, ó. Dessa transição pra cá, undoing vai valer true. Dessa transição pra cá, doing vai valer true. Só isso que eu fiz. Beleza. Então até aí vocês estão entendendo, né? Vamos voltar pra plataforma aqui. Meu Deus do céu. Calor. Vamos voltar pra plataforma aqui. Vamos lá. Como eu fiz ela? Eu coloquei aqui dentro dela. Tá o sprite. Ó o component animator que eu acabei de mostrar pra vocês aqui. Depois eu vou falar um pouco sobre isso daqui, ó. Né? Tem um box collider aqui e tal. Aí tem o script dela que eu vou falar daqui a pouco. E ela tem um box collider. Né? Box collider. Né? Que é justamente o que eu estou trabalhando aqui. Que que acontece com esse box collider? É onde o personagem vai poder pisar, né? E não vai cair. Ele vai pisar na plataforma. Então precisa ter um colisor. A parada que eu fiz aqui é que dentro dessa do principal tem um outro collider, tá? Que na verdade é aqui nesse collider que tá o que, né? O que de fato tem um colisor. Esse daqui é apenas essa parte superior aqui. Esse retângulo que tem um limite aqui. E ele tá marcado como Strigger, tá? Ele é um gatilho, na verdade. Esse daqui não vai segurar o personagem aqui em cima. O que segura é o collider aqui embaixo, ó. Collider aqui embaixo, certo? Esse daqui é só o Trigger. Vou falar pra vocês porque que eu fiz o Trigger. Dentro da animação aqui, eu fiz algo bem legal. Eu aproveitei, né? Já que a Unity tem esse recurso, é bom aproveitar pra economizar linhas de código, né? E eu aproveitei e fiz o seguinte. Olha só. A plataforma está se desfazendo, não tá? Normal. Eu, em algum ponto daqui, adicionei uma nova propriedade. Entrei aqui dentro do collider. Que é justamente esse aqui meu objeto aqui. Peguei o box collider dele. E trabalhei com ele aqui, ó. Então aqui eu deixei marcado, marcado, marcado. E quando começa a se desfazer o chão, eu desmarquei. Entendeu? Isso vai dar o efeito de que? Quando o personagem pisar em cima da plataforma, ela vai começar a se desfazer. E depois de um período de tempo, ela vai sumir. E o personagem vai cair. Entendeu? Então, por isso que eu fiz assim. Já tratei essa parte aqui do colisor desaparecer pro personagem cair aqui dentro. Entendeu? E só pra exemplificar pra vocês. Se você não me acompanha no Instagram, você não sabe o que eu tô falando, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vou dar um play. Deixa eu ver se o controle tá funcionando e tal. Viola se formando, né? Olha só. Eu vou pisar. Viu? E se desfazer o personagem caiu. Formou. Opa. Pisei. Depois de um pouco, um curto período de tempo, ela se desfazeu. Ó. Se desfazeu. Entendeu? Então é isso aí. E beleza. Então a animação aí, como eu falei pra vocês, eu fiz assim. Aí tá. Essa daqui é se desfazendo. E a plataforma se fazendo? Ela sendo criada, né? Depois que ela é destruída, ela tem que voltar, né? Novamente. Então eu coloquei aqui no mesmo padrãozinho. Ela começa a aparecer. E aí em determinado ponto, que é exatamente aqui, eu fiz o Box Collider aparecer. Tá vendo? Ele está desaparecido. E aqui já aparece o Box Collider, o Trigger também. Beleza? Tem alguma dúvida não, né? Bem simplesinho. Vamos lá então no script da plataforma. Vamos lá. Como eu fiz? Que parada que você fez aí, Marcos? Vamos lá. Tá. Deixa eu ver aqui. O que eu fiz? Simplesinho o que eu fiz aqui. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Eu vou até colocar aqui do lado direito. Não precisa ficar desse. Aqui é o seguinte, galera. Ah, acho que eu vou atrapalhar a minha cabeça ali. Não vou deixar o grande assim mesmo. Nesse script eu criei uma variável privada do tipo Animator. Tá? Pra eu conseguir pegar o componente de animação. Eu cheguei a utilizar ele. Ah, utilizei. Lógico. Obviamente eu utilizei. Uma variável privada também. Collider 2D. Tá? Isso daqui eu utilizei. Esse daqui eu acho que eu não utilizei. Eu não utilizei. Eu ia utilizar e não utilizei. Beleza. Vamos apagar aqui. Uma variável privada. Game Overhead do Player. Que é o nosso personagem. E uma booleana que eu marquei como Close. Close aqui no caso. Eu acho que é o... Quem entende mais de inglês fala. Mas eu acho que esse Close que eu estou me referindo aqui. É de aproximação. Então é um adjetivo. Porque tem o Close do verbo. Que é fechar. Então não é o verbo fechar. Esse Close aqui é de perto. De próximo. Então Bull Close. Eu vou falar pra vocês porque eu criei essa variável perto. Aqui na Start. Eu startei as duas. Startei o componente Animator. E no Player. Nesse Game Overhead do Player aqui. Eu fiz ele encontrar. Né. Ó. Só GameObject. Find. Encontra. Eu falei assim pra ele. Encontra. Um GameObject. Nessa cena. Que tem o nome de Character 2D. E coloque ela dentro dessa variável. Popila aqui dentro. Entendeu? Quem tem dentro da nossa cena aqui. O nome de Character 2D. O personagem nosso. Correto? Beleza. Então ele fez isso. Aqui em Update. Ele vai fazer uma verificação de proximidade do personagem com a plataforma. Por quê? Eu vou falar pra vocês aqui a pouco. Aqui embaixo tem uma condição de OnTriggerEnter. Que ela vai simplesmente fazer a detecção do personagem. Então quando o personagem colidir. Quando o personagem nosso colidir. Aliás. Quando essa plataforma. O trigger dela. Colidir com a tag Player. Que é a tag do nosso personagem. Vai iniciar uma corrotina. Eu não sei se eu já falei sobre corrotina. Mas. Eu acho que eu já falei. Então. Basicamente. Rapidão. Só pra você entender. É uma maneira de eu conseguir. Começar um evento. Com o tempo. Que eu só posso trabalhar com Yield WaitForSeconds. Dentro de uma corrotina. E a maneira de você trabalhar com isso. É. Você start uma corrotina. Coloca aqui. Start Corrotina. Como é que fala corrotina? Aqui. Escreve. Start Corrotina. Entre parênteses. Você coloca o nome da função. E a numerator. Que é da corrotina. E beleza. Que é essa daqui. E pra corrotina. O padrão dela. É isso daqui. E a numerator. Unground. Que é o nome que eu escolhi. E aqui dentro. Eu coloquei justamente esse nome. Então ela vai startar. Essa corrotina aqui. Quando. Quando. O personagem. Colidir com a tag. Com o trigger. Né. Da plataforma. Ele vai. Ele vai iniciar. Essa corrotina. O que que acontece. Nessa corrotina. O que que acontece. É a mágica galera. Ele vai aguardar. 0.2 segundos. Pra começar. A desfazer o chão. Por que? Porque eu não quero. Que o pessoal. Que o personagem. Pisa na plataforma. Ela já se desfaça. Né. Automaticamente. Pisou. Desfazeu. Embora. Eu nem precisaria. Porque na animação. Já tem um período de tempo. Mas eu prefiro controlar por aqui. Pensando bem. Então tá. Depois de 0.2 segundos. Vai rolar. Vai rolar a animação. De desfazendo. 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 Vai valer. True. E a animação. De fazendo. Vai valer. Falso. Se é que ela tava. Já. Como true. Tá. Depois disso. Vai aguardar. Mais 2 segundos. E aí. Vai ser o seguinte. Se. Close. For falso. Ela vai. É. Criar a plataforma. Novamente. Então. Animação. Doing. Vai valer. True. E aí. Obviamente. Undoing. Undoing. Vai valer. Falso. Por quê? Porque ela não está se desfazendo. Ela está. Sendo feita. A plataforma. Entendeu? Se não. Ele starta. Novamente. A corrutina. E aí. Entra. Novamente. Nisso daqui. Entendeu? E aí. Ele vem nessa condição. Vai fazer uma nova verificação. Entendeu? Se for. Ele cumpre a condição. Se não for. Ele starta. Novamente. A corrutina. Entendeu? Eu fiz assim. Por que, Marcos? Você criou esse close. Igual a falso. Porque é o seguinte. Se você notar. O nosso personagem aqui. Né? Aqui no jogo. Se ele caminhar. Pular aqui. E ficar aqui. A plataforma não vai ser. Instanciada novamente. Ela não vai ser criada. A animação não vai acontecer. Por quê? Porque se acontecesse. Ia dar um bug. Porque o colisor da plataforma. Ia colidir com o colisor do personagem. Entendeu? Então ia ficar um sobreposto ao outro. Provavelmente o personagem ia. Dar um. Dar uma dropada para baixo. Ia cair. Ia entrar dentro do chão. Entendeu? Ia ficar um trem bugado. Então eu falei. Que a condição. O chão vai aparecer. Quando o personagem tiver. A X distância. Da plataforma. Então quando o personagem tiver. A X distância. Dessa plataforma. A condição vai ser satisfeita. E o chão pode ser criado. Então se ele se afastar um pouco. Você vai ver que o chão volta. A ser criado. Entendeu? Então por isso que ele pode pisar. E isso não se desfaz. Ele afasta. E ela é criada novamente. Entendeu? Então foi por isso que eu fiz isso. Foi por isso que. Tem essa condição aqui de close. E aí a verificação para isso. É em update. Então dentro de update. Vai estar o tempo todo. Fazendo essa verificação. E aí. Para você fazer isso. Medir a distância entre dois objetos. É um vector 2. Se for para games 2z no meu caso. Estou trabalhando apenas com vector 2. Ponto distância. A posição do objeto. A posição do objeto que contém esse script. Que é transform.position. Mais a posição de quem eu quero que seja verificada a distância. No caso é player. Que eu busquei a posição dele aqui. Ponto transform.position. Então aqui eu coloquei. Se a distância entre a plataforma e o personagem for menor que 1. O close perto vai valer true. Se não. Vai valer falso. Entendeu? Bem simples. Ah e se eu quiser uma distância menor. Coloca 0.5 aqui. Quero a distância maior. Coloca 5. Coloca 2. 3. Entendeu? Eu achei que 1 ficou uma distância legal. Que não fica nem muito longe. E nem muito perto. Entendeu? E também eu fiz uma verificação aqui o seguinte. Se por exemplo. Isso aqui é importante fazer galera. Isso aqui é teste de bug. Olha só o pessoal está aqui né. Ele pulou. Ele vai pular para cá. Se ele voltar para cá. Dá tempo. Entendeu? Da plataforma se desfazer. Ou ele entra dentro da plataforma. Entendeu? Ó. Aqui no caso entrou. Está vendo? Então é algo que a gente tem que trabalhar. Fazer esses testes aí. Para encontrar um tempo legal. Às vezes eu posso deixar a distância um pouco maior. Entendeu? Já para prevenir o possível bug que pode acontecer. Tá? Eu posso deixar o tempo dela aparecer mais rápido. Entendeu? Na hora que ele se distanciar ela já aparece novamente. Isso aqui é algo que eu vou ter que ir fazendo ajustes aqui. Até encontrar um jeito melhor. Para não acontecer isso. O personagem entrar dentro da plataforma. Beleza galera. Foi só isso que eu fiz. Foi a coisa que faz a verificação. Tá? Não tem segredo né. Agora só uma coisa para finalizar aqui. Que vocês devem ter notado que eu criei aqui nessa plataforma um trigger. Que é esse retângulo aqui. E outro. Por que você fez isso Marcos? Pelo simples motivo do seguinte. Eu não quero que quando o personagem nosso colida com esse objeto. Ele está colidindo aqui agora. Eu não quero que ela se desfaça. Entendeu? E nem se a plataforma estiver mais alta que o personagem. O personagem pular e bater a cabeça aqui. Eu não quero que se encostar nela. Ela se desfaça. Eu quero que ele encostar nessa área aqui em cima. Então é por isso que o excluidor está menor. Porque mesmo se o personagem pular aqui. Olha. Está pulando. Ele não encostou. Não encostou. Vai tacar. Não encostou. Então não vai acontecer nada. Agora se ele pisar aqui. Ele vai encostar no trigger. Aí sim vai desfazer. Entendeu? Só por isso que eu fiz isso. Então está aí. Eu vejo essa aula aqui quantas vezes forem necessárias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham entendido. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Um grande abraço. E até os próximos vídeos.